Por que que é importante que nós estudemos os pontos cegos, né? Por que que é importante que você saiba quais são eles e como isso te resguarda? Pessoal, se você começa com uma base errada, é um efeito dominó. Não tem jeito. Sabe aquela coisa assim que não dá nem pra salvar? Porque às vezes a gente faz algumas cagadinhas que dá pra salvar, né? Então, por exemplo, ah, isso aqui dá pra salvar, remenda aqui, remenda colar. Só que com dado genético, não dá pra salvar. Por quê? Porque a gente trabalha com a variação genética, né? Então, se a variação estiver feita de forma errada, a forma como você organiza os seus dados, obviamente todos os resultados que se baseiam deles estarão errados. É por isso que eu bato tanto na tecla de olhar pros seus dados, olhar pra forma como você está mostrando, pra saber qual marcador é adequado, pra saber quais análises você pode fazer com aquilo que você tem. Tá bom? Então, se liga nessas coisas, porque isso daí com certeza vai tirar muita dor de cabeça sua, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.